Esmeralda, resumo do capítulo 27. Branca leva Esmeralda até a sala da Irmã Piedade e diz que graças a ela, ela encontrou sua filha. Piedade fica impressionada ao descobrir que Esmeralda é filha de Branca. Adrien conta a Dionísio que tem vontade de ir embora. Na cidade, Graziella sai com suas amigas. Esmeralda pede para Branca não contar a José Armando onde está vivendo. José Armando relembra a primeira vez que encontrou com Esmeralda. Luísa fala para Adrien que está apaixonada por ele. Branca conta para Rodolfo que encontrou Esmeralda. José Armando chega em casa e percebe seus pais estranhos e pergunta se aconteceu alguma coisa. Branca revela a José Armando que encontrou Esmeralda. José Armando fica surpreso. Branca conta que Esmeralda se sentiu mal quando chegou na cidade e foi socorrida por piedade. José Armando pergunta a Branca se Esmeralda está no orfanato. Sendo em um quartinho de uma amiga de piedade. Rodolfo questiona porque é tanto o interesse de José Armando em Esmeralda. Branca diz que José Armando tem que falar com Esmeralda e o pede para superar essa barreira que tanto machuca e lhe impede de aceitá-la. Branca ressalta que José Armando já venceu tantas vezes. Não se importou pelo fato de Esmeralda ser cega e nem pela imposição de Rodolfo. Branca diz que José Armando já provou que o amor que sente por ela é forte e vencedor e reitera que Esmeralda não tem culpa de nada. Rodolfo diz que José Armando deve pensar no que é melhor para ele. Nesse instante José Armando se levanta rumo ao quarto. Branca tenta ir atrás dele, mas Rodolfo aconselha a deixá-lo e reitera que a decisão que José Armando tomar marcará para sempre o seu destino. Esmeralda lamenta terem a encontrado e teme que José Armando venha atrás dela. Rosário a aconselha a parar de fugir e reitera que todos vêm ao mundo com um destino traçado. Esmeralda diz que seu destino é sofrer. Rosário pede a Esmeralda que lhe conte o que Branca lhe disse. Esmeralda diz que ela ficou muito feliz por tê-la encontrado. Entretanto, Esmeralda admite ter ficado triste quando sentiu as lágrimas de Branca de alegria e quando ela pediu para que ela não fugisse mais. Rosário supõe que agora José Armando descobrirá onde elas estão. Esmeralda ressalta que é disso que ela temia, pois agora eles vão contar para ele onde ela está. José Armando relembra o momento em que Esmeralda disse que existia a possibilidade de que o filho que carregava em seu ventre não fosse dele. Joana vê Fátima saindo do cartório e estranha. Graziella é apresentada a Daniel e Heitor. Flor recrimina a Adrien por ter partido o coração de Luísa e o questiona se não tem peso na consciência. A Adrien diz que gosta de outra. Flor diz que ele gosta de outra que nem lhe dá bola. A Adrien diz a Florzinha que vai para a cidade lutar pelo amor de Graziella. Joana conta para Lúcia que viu Fátima no cartório e que ela foi até lá para saber o que era necessário para anular o casamento de Esmeralda com José Armando. Branca visita Esmeralda e entrega um envelope de dinheiro para Rosário. Esmeralda diz que elas não precisam de dinheiro. Rosário conta que José Armando já havia lhe dado dinheiro e Esmeralda ficou furiosa quando soube. Esmeralda diz que em breve irá pagar o que deve a José Armando. Branca diz a Esmeralda que os dois ainda vão se resolver. Rosário diz que agora elas devem ir pois já está tarde. Branca se oferece para levá-las. Esmeralda agradece mas recusa o convite. Branca insiste para que Esmeralda aceite o dinheiro. Esmeralda se nega e diz que a única coisa que precisa é do carinho de Branca. Branca fica emocionada com o que houve e a abraça. Na mansão Rodolfo acha estranho a visita de Fátima tão tarde. Fátima conta que acaba de chegar de Rio Azul e foi descobrir o que é preciso para anular o casamento de Esmeralda e José Armando. Esmeralda conta para Branca que a irmã Lucila está lhe ensinando a ler. Graziella pergunta a José Armando se ele vai procurar por Esmeralda. José Armando diz que não. Graziella o aconselha a vencer esse medo e procurá-la afinal ele a ama. Algum tempo depois Branca entrega o endereço de Esmeralda para José Armando. José Armando amassa o endereço e joga no chão. Alguém bate na porta da casa de socorro. Esmeralda vai até a porta e pergunta quem é. Se trata de José Armando que a abraça. Aurora pergunta a Esmeralda quem é. José Armando se apresenta como marido de Esmeralda. Aurora diz para ele ficar à vontade. José Armando confronta Esmeralda sobre sua fuga e assim evitar de se atormentar à toa. José Armando diz que não é assim que se resolve os problemas e ressalta que os dois devem sentar-se e conversarem. Esmeralda diz que foi ele mesmo que colocou uma barreira entre os dois. José Armando a pede para não falar assim e ressalta que a vida lhe espregou uma armadilha. Adrian fala para Dionísio que vai para a cidade no dia seguinte. Dionísio pede para seu filho ter cuidado. José Armando pergunta a Esmeralda se ela ainda tem algum tipo de consideração por Lúcio. Mesmo depois de ter mentido sobre sua cegueira e ter feito o que fez com ela. Esmeralda diz que Lúcio é um pobre ser humano movido por uma paixão. Indignado com o que Esmeralda disse, José Armando diz que só falta Esmeralda dizer que ele merece perdão. José Armando ressalta que só de imaginar ela com essa criança nos braços sente que ela poderia estar pensando em Lúcio. Esmeralda diz que essa criança pode ser filho de José Armando. José Armando diz que ela disse muito bem que poderia ser seu filho. No entanto, os dois nunca terão certeza disso. Esmeralda diz que é por isso que fugiu dele, para evitar discussões desagradáveis. José Armando pergunta se não existe uma solução para eles. Esmeralda pede a José Armando que não a procure mais. José Armando chora e vai embora. Esmeralda fica ressentida. Rosário aparece e pergunta o motivo da moça estar triste. Esmeralda conta que José Armando esteve ali. Rosário pergunta se eles se acertaram. De volta à mansão, José Armando chora e Rodolfo consola o filho. Sabiá recebe uma carta de Esmeralda e vai até a casa de Florzinha para que leia. Em ligação com José Armando, Branga pergunta o que aconteceu com Esmeralda. José Armando propõe conversarem quando ela chegar em casa e reitera que Esmeralda só se importa com Lúcio. Minutos depois, Lúcio entra na casa de Florzinha e pergunta se ela tem notícias de Esmeralda. Florzinha diz que não. Lúcio resolve ir embora e pede a Florzinha que se souber de algo sobre Esmeralda ou sobre seu filho que é para informá-lo. Florzinha o enfrenta e diz que o filho que ela espera não é dele. Fátima aproveita que Branca foi até a cozinha com Amélia e recrimina Margarida por ter mencionado o nome de Adria. Margarida pergunta a Fátima por que quer que Graziella se case com José Armando se ela ama na realidade Adria. Fátima proíbe que Margarida repita o nome de Adria e reitera que se Graziella não se casar com José Armando, se casará com alguém da mesma classe social que a delas. Adria se despede de seu pai e diz que já está indo para a cidade conquistar seu grande amor. Irmã Lucila ensina a Esmeralda a ler e escrever. Esmeralda pergunta a Lucila se pode escrever o nome de seu filho. Lucila questiona como ele se chamará. Esmeralda responde que se for menina se chamará Esmeralda e se for menino se chamará José Armando, José de seu pai e Rodolfo de seu avô.